Música 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 Se atrás de ti, por favor, em nossa cidade, Eu me damos em teu infinito amor. Eu me damos em teu infinito amor, Eu me damos em teu infinito amor. Eu me damos em teu infinito amor. Os lábios, eu abri todo o que a gente tem na mão Você fala do seu mar, se você quiser Você me fica com o seu mar, se você quiser Você é espaço, o Espírito Santo, se você quiser O reino oferece, você vai, você é o seu mesmo É esse ombro, mas é o Senhor Mas o Senhor vem pecando Isso é o que eu dou é tantíssimo, nessa hora Amém Não esquece A Gary F ampla Eu agradeço o Senhor nessa hora Porque eu tinha o Senhor O que se envolve na minha vida E eu tinha o Senhor cheias morrendo Conta o coração de Deus Anреia do porquilo O que nos levantou O que o Senhor fez Então o Senhor é o nosso O Senhor é o nosso Dê-lっと O Senhor é resumir os herederos, o Senhor e o Senhor tem a honra do Senhor do Céu. O Senhor é resumir os herederos, o Senhor tem a honra do Senhor do Céu. O Senhor é resumir os herederos, o Senhor é resumir os herederos, seja esperado. O Senhor é resumir os herederos, ouçar o Senhor é resumir os herederos, ouçar o Senhor não é resumir. Legenda Adriana Zanotto